Um cara que foi trocado duas vezes nos últimos anos, sempre sendo relegado a espaços menores dentro das equipes. Um ala pivô europeu, sempre fora de forma e vindo de lesão. Um jogador relegado a completar uma troca com passagens pela D'League, um armador que passou algumas temporadas na Europa até ter a chance na NBA. Um ala que foi escolher de primeira rodada no final dela e veio com uma compensação em uma troca. Um pivô que foi praticamente dispensado pelo companheiro de cidade. Lou Williams, Danilo Galinari, Montrezl Harrell, Patrick Beverley, Landry Schammett e Vika Zubat. Além deles, Chai Gilgis Alexander, John Michael Green e outros caras. Você já imaginou que esse time chegaria aos playoffs? Você já imaginou que esse time conseguiria chegar aos playoffs e vencer um jogo? Na casa do adversário? E esse adversário era o Golden State Warriors, o atual campeão? E ainda que o Clippers estivesse perdendo esse jogo por 31 pontos? Bom, isso aconteceu e vamos tentar explicar um pouco como aconteceu. Mas antes de mais nada, deixe seu like que isso ajuda a explicar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é importante para a comunidade do basquete e espalhar ele para mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber novas notificações sobre novos vídeos postados aqui. Antes de mais nada, vale falar o que foi a mudança do Clippers nos últimos anos. Tudo começou com uma troca do Chris Paul para o Houston Rockets. Nessa ida vieram vários jogadores, mas três foram principais. Patrick Beverley, titular absoluto do Rockets naquela época. Lou Williams, sétimo homem deles. E Montrezl Harrell, que vinha de sua segunda temporada com alguma evolução. Nesse momento, o Clippers tinha feito uma decisão e ia apostar todas as suas fichas em Blake Griffin o tanto que fosse necessário para fazer o time ser campeão. Deu um contrato máximo e colocou toda a sua expectativa no Alapivô. O problema é que o tempo que fosse necessário eram só seis meses. E depois disso, ele trocou o Alapivô por Tobias Harris, Avery Bradley e Boban Marjanovic. Antes disso, eles ofertaram 60 milhões por três anos de Danilo Gallinari, o que ninguém esperava ser feito. Todo mundo achava que era muito pelo Gallinari. Com isso, aconteceu a base do Clippers, draftando o Shai Gilgis Alexander e não renovando com o Driandre Jordan. No início da temporada, dessa que a gente está agora, 2018-2019, todas as casas de apostas colocavam o Clippers lá embaixo. 33 vitórias é o que diziam. Que não iam longe, que iam brigar para ter uma grande colocação no draft. Por isso que o time de Shai Gilgis, Patch, Tobias, Gallinari e, inicialmente, Marcin Gortat, com Louie Harrell vindo do banco, foi tão desacreditado. Mesmo assim, a equipe com essa formação conseguiu ir muito bem. Liderou a Conferência Oeste por um tempo e teve 14-6 nos seus primeiros 20 jogos. Surpreendente! Doc Rivers, um dos candidatos a técnico do ano, tem bastante peso nisso por ter colocado esse time na setonia certa. Ele fez com que Tobias Harris deixasse de ser um coadjuvante e virasse um dos grandes snobes desse time, liderando a equipe. 1, 1, 2, 3 Bom, eles já surpreendiam antes do All-Star Game, terminaram o período com 32-27. Um recorde positivo e bem perto das previsões iniciais. Eles eram previstos ter 33 vitórias e já tinham 32 antes do All-Star Game. Entretanto, nesse momento, ouviu outra grande reviravolta. O Clippers mandou Tobias, Boban e Mike Scott e recebeu duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda vindas do Philadelphia 76ers, junto com Wilson Chandler, Landor Chemet e Michael Muscala, que seria trocado por Ivica Zubat. A troca não foi ruim, se a gente pensar no longo prazo, mas o time perderia, em teoria, força de ataque para o agora. Chemet e Zubat são excelentes nomes para o futuro, mas não contribuiriam tanto agora, em teoria. Na prática, o resultado foi outro. O time que todo mundo achou que fosse tankar de vez, fez o oposto. Emendaram 11 vitórias em 12 jogos e terminaram a temporada regular com 48 vitórias, na 8ª colocação. Já era muita coisa, mas o melhor ainda estava por vir. Na primeira rodada dos playoffs, o time pegou o gol da State Warriors. Ainda está pegando, não é verdade? O atual campeão e que todo mundo imagina como o grande favorito ao título dessa temporada. Por isso, ninguém esperava uma vitória e todo mundo imaginava que ia ser uma varrida do Golden State Warriors. No segundo jogo, após vencer incontestavelmente o primeiro, o Golden State Warriors, abriu incríveis 31 pontos de vantagens do Clippers, em casa, quando o jogo estava 94 a 63, aos 7 minutos do 3º quarto. Do jogo perdido, nada. Aqui a história começa. O Clippers começou revertendo a vantagem no 3º quarto de partida, e venceu por 44 a 35 aquela parcial. Ao final dele, a vantagem já estava em 14 pontos para o Warriors. Ainda confortável, mas nem tanto, com 108 pontos para o Warriors e 94 para o Clippers. A virada aconteceu 13 segundos do fim do 4º quarto, do fim da partida, quando o Landry Schmidt acertou uma baita cesta de 3 pontos, fazendo com que a equipe passasse à frente, por 133 a 131. Depois disso, o Montress Harrell fez dois lances livres e acamentou a vitória Angelina por 135 a 131. O grande destaque da partida foi o Williams, com 36 pontos e 11 assistências. Mais absurdo ainda foi o desempenho do Ala Armador no segundo tempo, em que ele fez ou deu assistência para 52 pontos. O time inteiro do Warriors fez só 58. Ou seja, basicamente o Williams sozinho contribuiu para mais pontos que o Warriors. Quase. Outro grande destaque foi Montress Harrell, que dominou o garrafão e não deu chance para Andrew Bogut, que substituiu o Deu Marcos Cousins lesionado. Ele fez 25 pontos e pegou 10 rebotes saindo do banco. Somando ele e Lu, são 61 pontos, 12 rebotes e 12 assistências saindo do banco, que ainda teve já Michael Green, com 13 pontos. Galinari, que começou mal, se acertou na partida e saiu com 24 pontos. Que jogo, que jogo, meus amigos, que jogo. E o Clippers conseguiu reverter essa vantagem, algo que ninguém imaginava, que o Clippers nem ao menos estaria lá. O Clippers chegou e fez a maior virada da história dos playoffs, saindo de uma oitava seed contra o primeiro seed, que não é nada menos que o gol do State Warriors, que é a grande equipe da NBA no momento. A gente ainda pode dizer que é muito difícil essa vitória para o Clippers. É muito difícil, é difícil para um caramba. O Warriors ainda é, de longe, o melhor time da liga e vem fazendo juros ao título. Por mais que o Clippers agora tenha um mando de quadra, ele tem 3 partidas para jogar em casa contra 2 do Warriors, é muito difícil de imaginar que o Clippers vai vencer. Mas só uma coisa, você consegue duvidar desse time do Clippers? Depois de ter feito o que fizeram, parece que cada vez que a aparência está mais difícil, eles ficam mais fortes. Por essas e outras histórias que a gente continua assistindo basquete, né? E você, o que achou desse jogo? Comenta aí. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho. Você acha que o Clippers tem chance de passar pelo Warriors? Comenta aí também. É isso aí, galera. Falou, valeu, é nóis!